O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona Lucas não segue uma ordem cronológica. Os outros evangelhos mostram Satanás entrando em Judas durante a refeição da Páscoa e antes da ceia do Senhor. Em João 13, 27, Jesus diz que o traidor seria aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas, escariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Assim que comeu pão, Judas saiu. Nesse Evangelho, Judas, Satanás e os líderes religiosos aparecem reunidos numa mesma trama. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Escariotes, um dos doze, e Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda no templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Lucas 22, de 1 a 6, diz isso. Quando se quer eliminar um terrorista, toma seu cuidado de surpreendê-lo só, a fim de evitar danos colaterais. Para os sacerdotes, Jesus é um agitador que visa tirá-los do poder e deve ser capturado, porém, longe da multidão. Mas como saber onde e quando? O que eles não imaginavam era que um dos discípulos fosse procurá-los, movido pela ganância. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Isso está em 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Pense nisso na próxima vez que você invejar algum milionário. Muitos dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é o que diz a passagem. Não é pecado ser rico. Pecado é querer ser rico. Lembre-se de que foi um homem rico de Arimateia, chamado José, lá em Mateus 27, de 57 a 60, que Deus escolheu para ir a Pilatos, requerer o corpo de Jesus. Só alguém rico e influente poderia ser recebido pelo governador, ter seu pedido atendido e ainda pagar as despesas do funeral. Outro rico, Nicodemos, levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Isso está em João 19, 39, para preparar o corpo de Jesus. Se o Senhor lhe der mais do que o necessário, isto é um sinal de que você deve usar sua riqueza para Ele. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho